Inesquecíveis como Michael Jackson e mortais como Elvis Presley. É o mínimo que se pode dizer de dois mitos da música brasileira, o grupo Mamonas Assassinas e Alceixas. Raul é o eterno maluco beleza. A mensagem do carpinteiro do universo é tão importante quanto sua música. Já os Mamonas foram um meteoro que atingiu o país. Em apenas oito meses conquistaram um lugar definitivo no coração dos brasileiros. Tudo começou como uma utopia. Com esse nome a banda durou cinco anos, mas foi como Mamonas Assassinas que cinco jovens de Guarulhos conquistaram o Brasil. Chegaram a vender cinquenta mil CDs por dia e as doze músicas gravadas pelos Mamonas até hoje fazem sucesso. Um documentário produzido em parceria com a Record Entretenimento conta a trajetória do grupo. Será exibido aqui na Record e ainda vai virar filme. No dia dois de março de noventa e seis, um acidente aéreo interrompeu a breve trajetória do Mamonas Assassinas. No dia seguinte, eles iam tocar em Portugal. Nesta gravação, uma brincadeira com um jeito de premonição. Nós estamos indo buscar o Tecotec que nós alugou e ele vai cair. Nós vamos em dois aviões porque o avião que a gente tinha caiu. Se aquele avião não tivesse caído, a gente ia pegar ele hoje. Mas estaria voando do mesmo jeito. Filma ele aqui. E eu não ia estar com ele hoje? Com certeza. E é um ótimo avião. Eu amo o chão. Dias e dias de muitas lágrimas. E uma das maiores demonstrações de carinho que o Brasil já viu. Tudo tão rápido e tão trágico. Foram apenas oito meses de carreira. É tanto amor pelos Mamonas que tem até tatuagem nas costas. Ah, é muito amor, né? Desde pequenininha, você vê aqueles cinco caras loucos, cantando umas músicas nada a ver. Tipo, você se apaixona, assim. Todo mundo gostava, né? Os Mamonas estão vivos para os fãs. E mais ainda, nesta chácara, onde Dinho se encontrava com a família. Cada canto da sede do sítio tem um pouco da história do Dinho. Nos últimos 13 anos, essa casa passou por reformas. Mas algumas coisas aqui não mudam. Eu vou entrar agora num dos quartos onde ele dormia. Aqui existem relíquias que qualquer fã dos Mamonas Assassinas gostaria de ter acesso. Temos artigos, fotos, inclusive peças de roupas utilizadas nos shows. O que fica mais vivo na memória do senhor? O que fica mais vivo é a presença dele quando ele chegava e quando ele dizia assim, ó, pai, aqui nós vamos viver a nossa vida normal. Eu sou artista no palco, aqui eu sou a pessoa igual eu sempre fui. Dinho cantava. Sérgio e Samuel tocavam bateria e baixo. Herança de seu hito, o pai. Minha brasquinha amarela, Tarde portas abertas. Ficou muito orgulho, né, de ter tido os filhos que a gente teve, de ter agradado tanta gente, ter feito a alegria de tanta gente, né. A Brasília Amarela virou símbolo dos rapazes de Guarulhos. Minha Brasília Amarela, Tarde portas abertas. Nós encontramos o carro, o mesmo que os Mamonas usaram no clipe, e que embalou tanta gente. Com o fim da banda, a Brasília foi comprada por um colecionador, mas cada vez que ela aparece em público, é um sucesso. E tá onde eles sentaram assim, é muito gratificante, é muito legal mesmo. Só tô aqui pra sentir. Meu docinho de coco, tá me beijando louco. É dia de batente em São Paulo. Faz o viaduto do chá, para para ouvir o sucesso de Raul Seixas. Roberto Seixas imita Raul, desde que o ídolo morreu há 20 anos. O mais importante não foi nem a música, foi a mensagem que Raul Seixas deixou. Raul misturou rock, country e baião. Foi o cowboy fora da lei, a placa da contramão. Esse caminho que eu mesmo escolhi O caminho surgiu nos tempos de escola em Salvador, nos tempos da paixão por Elvis Presley. Ele era um menino de classe média, alta, né? E como tal, se comportava normal. Ele tinha carro, ele tinha roupa bonita, ele andava todo arrumadinho, todo cheirosinho. Eládio era amigo de colégio de Raul, assim como o Carleba. Um dia eles resolveram montar uma banda. Surgia Raulzito e os Panteras. Isso foi na década de 60. A banda agradou. Tocou em bailes, clubes, programas de música. E embalados pelo sucesso, foram para o Rio de Janeiro gravar o primeiro disco. Primeiro e único, porque tudo deu errado. O disco não vendeu, as rádios não tocaram. Mas hoje, olha, Raulzito e os Panteras é uma preciosidade. Peça de colecionador. Inquieto, Raul seguiu em frente. Passou fome no Rio de Janeiro, virou o produtor musical. Até que graças a um festival de música, voltou para os palcos. Foram cinco casamentos, três filhas e muitos medos. Tinha medo de lugar fechado, tinha medo de ficar sozinho. Eles chegavam em casa, ligavam todos os aparelhos, liquidificador, rádio, televisão, aquele barulho. Ele tocava a campanha na patria dele, não via, só barulho. Todo ser humano tem sua farpa, vai ser tirado no momento preciso. A farpa de Raul foi a depressão. Aí vieram as drogas e a bebida. Morreu no dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos. Diabético, teve uma pancreatite aguda. O coração não aguentou e parou. Ele definiu a si próprio, melhor do que qualquer pessoa, né? A verdadeira metamorfose ambulante. Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar... Eu vou ficar...